23 de junho, o encontro foi marcado. Matupá será palco de um mega evento. Encontro de gigantes, você não pode ficar fora dessa. Encontro de gigantes, 23 de junho, Matupá. Opa, tô chegando então, em alto e bom som. Começando devagarinho pra você entrar no clima da festa, então presta atenção, DJ. Ostentação apresenta pela primeira vez, dois top DJs juntos em um mega evento. Eu, DJ Gilberto Elbich. E ele, DJ Michael, do Som Automotivo. E mais uma mega estrutura de som e iluminação. Tudo isso acontece dia 23 de junho, no Clube da Terceira Idade, em Matupá. Sejam todos bem-vindos. Encontro de gigantes, vai ser o bicho! Como eu já disse, começando bem devagarinho pra você entrar no clima da festa. Então, muito prazer, galera, DJ Gilberto Elbich. E daí se você é gostosa, se você só me desce na festa, se você tá virando tequila, não me interessa. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não te lavo, se a paz gostou, vinda com leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza. Sabe por quê? Eu não te lavo, se a paz gostou, vinda com leite condensado. Sabe por quê? Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza. Vai me beijar, pede ou faço, a gente palançando o quarto. Vai me beijar, pede ou faço, a gente palançando o quarto. E literalmente o sertanejo fica por conta de Bruno Stefani Banda. E tem mais DJ Guga Rocha. Organização com certeza Giovanni Anderson. Obrigado pelo convite, galera. Anota na agenda aí, o cabeção, dia 23 de junho. E eu te amo, muita gente, sabe? Já dei prova em forma de porque. Quem olhar pra mim não vê maldade. Maldade só na hora do Brasil. E daí se você é gostosa, se você só me desce na festa. Se você tá virando tequila, não me interessa. Sabe por quê? Eu não te lavo, se a paz gostou, vinda com leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Sabe por quê? Eu não te lavo, se a paz gostou, vinda com leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Dia 23 de junho, o encontro foi marcado. Mato Pás será palco de um mega evento. Encontro dos gigantes. Tchau, tchau. 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 Belezinha, agora sim eu quero ver qual é Encontro de gigantes 23 de junho Um abraço aí Júnior Gomes E pro Ricardo Sorgato também Grande abraço a toda a galera de Mato Pai E toda a região que sempre dá aquela força especial Pro DJ Gilberto aí E 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 a presença confirmada Equipe Cala a Boca S10 Cala a Boca do Dave Ranger Poderosa do Guizu Um abraço galera Estúdio F-Som Terá praça de alimentação hein galera Agora sim Festa boa Festa boa é outra coisa irmão O nível é outro Mr. DJ Festa boa é outra coisa irmão Encontro de gigantes 23 de junho Mato Pai Pra ouvir Pra dançar É o bicho É o bicho O movimento É o bicho Como eu quisiera Tenerlo em íntimo De tus cadeiras Me sinto um fanático E este deseo Está em estado crítico Em intenção Há objetivos tácitos É o louco Um sentimento implícito Com as miradas Comprender no práctico Quero mocar-me Com tus lábios místicos Com tu figura Que me atrapa Atrapa Com essa fuda Que me matan Matan Com a mirada Que me ataca Ataca E umas ganas Que me delata Com tu figura Que me ataca Judiana Com a mirada Com a mirada Só a música E daqui a pouquinho Tem um pouquinho De funk pra galera Também E no finalzinho Do CD Vamos matar a saudade Dos flashback Midback Ok everybody Os ingressos antecipados Ponto de venda Em Mato Pá Na loja Ostentação E conveniência Pontual Em Peixoto No mercado JS Em Guarantan Roca Lounge Em Terra Nova Na conveniência Cidade Literalmente Não fique fora Dessa Encontro De gigante Bailame E com essa boca Bésame Com esse corpo Arrópame Com tus manos Siéntame Bailame E com um besito Mocame Con tu cintura Gozaré Con esse swing Atrápame O movimento Em tua cintura Como eu quisiera Tenerlo em íntimo De tus cadernos Me sinto um fanático De este deseo De mi estado crítico Que mi intención E yo batido As pântico En la locura O sentimiento Inquisito Con las vidas Comprender No es práctico Quiero mojarme Que tus braços Místicos Bailame E con esa boca Bésame Con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siéntame Bailame E con un besito Mocame Con tu cintura Gozaré Con ese swing Atrápame Bailame Me echo que con la criatura Bailame 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 Me echo que con la criatura Bailame 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 Dia 23 de junho O encontro foi marcado Matubá será falto de um mega evento Encontro de gigantes O sol O sol O sol Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O sol Vê se enriquece A minha melanina Só você me vai Só me enriquece O perto E quando você vê tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja Amém O seu brilho É o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Agradecendo o patrocínio Conveniência Cidade Mercado JS Angel No Gate Auto Center No Gate Auto Center Pet Shop Saúde Animal Vem Bras Auto Mecânica Instaladora Matupá Pizzaria Peperoni Delivery Quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Mate Clima Masterprint Da Pizzaria Dois Irmãos O seu brilho É o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai 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 Quem foi O sol vem aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, o sol Dia 23 de junho, o encontro foi marcado Márcio Báser a pauta de um mega evento Bombos e gigantes Bicho, 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 bicho Ninguém tá assim, eu sou teu fã Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama E aí Márcio Báser a pauta de um mega hopefully Agradecendo o patrocínio Green Palace Hotel, JJ Tratores, Estúdio F-Som, Chefe Conveniência, Revisa Autocenter e Revenda de Veículos, Roca Lounge Tabacari, D.I.L. Modas em Guarantã e Castelo do Som. Eu, DJ Gilberto e Mar, DJ Michael, em um mega evento aí, juntos pela primeira vez, hein? Esse DJ Gilberto é um cara bacana demais, com a mega estrutura de som e iluminação, 23 de junho, no Clube da Terceira Idade, em Mato Paz. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana, encontro de gigante. E aí, e aí? Sertanejo fica por conta de Bruno Stefano e banda. E tem ele, DJ Guga Rocha também. Organização Giovanni Anderson. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A paciência também. E aí E aí E aí E aí Tô com esse cara que você está vendo Tô problemático, um pouco sem medo Mas você sabe que eu sou da vida Por isso que me ama MCJK Tenequia de volta E essa aí, DJ Encontro de gigantes 23 de junho, Matupá Pra você não se esquecer, então Marca na agenda aí, dia 23 de junho No clube da terceira idade em Matupá Atenção, Matupá, toda a galera da região Marca no clube da terceira idade em Matupá 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 DJ Gilberto Literalmente agora eu quero ver qual é Quero ver se vocês Têm boa memória então One of the top DJs in Brazil One of the top DJs in Brazil One of the best of the best DJ Gilberto El Bichor Encontro de Gigantes 23 de junho Mato Pá DJ Gilberto Que que é isso aí é DJ You got to follow One of the top DJs in Brazil Belezinha então Só pra você ficar ligado aí No dia 23 23 de junho É No clube da terceira idade Em Mato Pá Tem encontro de gigantes E agora DJ Eita Eita Donadinha E aí GG Caçula sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia Vai solta o sacanote Vem na fuleiragem Zinha vai solta o sacanote Vem na fuleiragem Zinha vai solta o sacanote Vem na fuleiragem Quando eu mandar Tu vai pra baixo Se eu pedir Tu vai pra cima Quando eu mandar Vai pra baixo Se eu pedir Tu vai pra cima Vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra cima seller Agora é tudo com o DJ Vamos dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sessão E o WM lança no ar E vai pra todas as meninas As que é braba de verdade Vem na coreografia, vai Solta o sacanagem, vem na fuleiragem A zezinha vai, Solta o sacanagem, vem na fuleiragem A zezinha vai, Solta o sacanagem, vem na fuleiragem Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vá, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ Vamos dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sozinha Dia, 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 dia Dia 23 de junho O encontro foi marcado Matobá será palco de um mega evento Encontro de gigantes Recusa imitações E aí, GG, tá cachorro mesmo, hein, mano Tá me deixando falar sozinho Cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Aê, soltou o ponto Agora vai, agora vai Tá pesado, tá pesado A morena tá que tá A loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá Então pode se soldar Encostando, encostando Vem, encostando Jogando a bunda, pua Quando eu vi essa morena Confesso, me apaixonei Passar? Quando eu vi essa loirinha Confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha Confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso Quicando aos três de uma vez Vai, quica Vai, quica Vai, quica Quicando, vai Tentando 23 23 Encontro de gigante Lembrando que vai ter praça de alimentação, hein galera Equipe, cala a boca na área E se desce, cala a boca do Dave Ranger poderosa do Gui Vai, quicando Vai, quicando Jogando a bunda Vai, quicando Vai, quicando Vai, quicando Vai, quicando Vai, quicando Estúdio Efsson Já te falei que eu não presto Que com nós é sem massagem O meu nome Tu conhece Sobrenome Sacanagem É o Pique É o Pique Uma mega estrutura de som e iluminação Não esquece não Tudo isso acontece 23 de junho Ô novinha Tu vai novinha Ô novinha Eu quero te ver contente Não abandona O bonde da gente Que no Elipa Confesso Tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar Pra sentar Pra sentar No grau Pra sentar Pra sentar Pra sentar No grau Pra sentar Pra sentar Pra sentar No grau Não É que não tô conseguindo ir Aê Yuri Não é esse beat Tem que ser um beat Calmão, né velho Ô novinha Eu quero te ver contente Não abandona O bonde da gente Que no Elipa Confesso Tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar No grau Vinha aqui na favela Pra sentar No grau Pra sentar Pra sentar Pra sentar No grau No grau No grau No grau No grau Vinha aqui na favela Vinha aqui na favela Pra sentar Pra sentar Pra sentar No grau É o bicho Maria Maria Oh Maria Estou enamorado por ti Maria Ei Maria Ei Maria Ei Maria Ei Maria Dia 23 de junho O encontro foi marcado Matubá será palco de um mega evento Encontro de gigantes Faz a sua Serenata aí Ponto de venda Enquanto a galera Se vai fazendo a serenata A galera vai comprando os ingressos aí Em Matupá na loja As tentação Inconveniência pontual Em Peixoto no mercado O JS Em Guarantana Roca Lounge E em Terra Nova Conveniência Cidade Não fique fora dela Maria Maria Oh Maria Estou enamorado por ti Maria Ei Maria Ei Maria Ei Maria Ei Maria Ei Micilano Evamede Ei Oh tu tá tão 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 linda com esse rabetão Tão chonadão Tão Tão nesse bundão Cai um rabetão Tão 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 马 Tão Right Tão 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 No chão Cai um rabetão Tão Tão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Encontro de gigantes 23 de junho, Mato Pá Automaticamente você vai Se ligando aí, compartilhe Nas redes sociais 23 de junho, então Eu, DJ Gilberto, é o bicho Vou tá matando saudade Essa galera maravilhosa de Mato Pá E toda a região Não esquece não, hein, cabeção Encontro de gigantes Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Aproveitando, vou divulgar aqui minha página no Facebook Facinho, viu galera Gilberto é o bicho Tá ok? É só procurar Gilberto é o bicho Facebook.com Barra Gilberto é o bicho Fanpage oficial do DJ Gilberto aí Então sarra Então sarra O popozão O popozão A saideira aí do bloco de funk Pra gente entrar já no midback, viu? Essa do que quer Espera aí pra esse instante conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar se encontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá, 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 lá Espera aí, precisa conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar se encontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Belezinha, belezinha então Agora sim eu quero ver qual é Vamos matar a saudade um pouquinho só Vamos lá, vamos matar a saudade Vamos matar a saudade Dos tempos bons aí Que infelizmente não voltam mais Essa aqui, por exemplo Fez sucesso demais A galera curtiu Em alto e bom som DJ Jules Com certeza no dia 23 de junho Você vai estar curtindo um flashback De primeira qualidade também A galera gosta, a galera aqui A galera gosta demais Encontro de gigantes 23 de junho Mato Bar Bicho, bicho, bicho É o bicho Música Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Ê, ê, ê Vem aqui e cê vai ver Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Ê, ê, ê Vem aqui e cê vai ver Tava na balada Curtindo e vi na minha direção Uma gata dançando Canta não DJ Vamos ver se eu lembro ainda Tava na balada Curtindo e vi na minha direção Uma gata dançando Chamando muita atenção Ela era muito boa Estilo mulherão Perdão, fechão Ê, era todão Cinturinha fina De shortinho curtinho Bom Deitinho na boca Fazendo a posição Pirei o cabeção E comecei a imaginar Nós dois daquele lugar Então Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Ê, ê, ê Vem aqui e cê vai ver Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Ê, ê, ê Vem aqui e cê vai ver Toma então, toma, toma Vem cá gostosa Toma então, toma, toma Deliciosa Toma então, toma, toma Maravilhosa Toma então, toma, toma Vou te pegar Tava na balada Curtindo E vi na minha direção Uma gata dançando Chamando muita atenção Ela era muito boa Estilo mulherão Bundão, perrão, feitão Era toda ampla Se fosse uma fruta Que fruta ela seria Jaca, morango, melão Maçã ou melancia Vou te devorar Todinha mulher Fruta gostosa Ha, ha Vou te devorar Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Ê, ê, ê Vem aqui e cê vai ver Ué, ué, ué Eu te levo pro motel Ê, ê, ê Vem aqui e cê vai ver Toma então, toma, toma Vem cá gostosa Toma então, toma, toma Deliciosa Toma então, toma, toma Maravilhosa Toma então, toma, toma Vou te pegar Oh na 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 Tchau, tchau Encontro de Gigantes, 23 de junho, Mato Bar Voando no ar, buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar Lembro quando eu te encontrei, meu Deus me apaixonei por apiração Desejo e sedução, não, 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 não sei dizer o que eu sinto por você não Sou sem falar, ela é demais Loucura, loucura, caixão já virou sensação Resiste outdoor, eu vejo o rosto só Não sei dizer o que eu sinto por você não Sou sem falar, ela é demais Vejo o amor do outro no ar, buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar Vejo o amor do outro no ar, buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar A CIDADE NO BRASIL Isso é só uma palhinha do que vai tá rolando no dia 23, hein? Ô, tempo bom! Chego perto de você, começo todo a tremer Nada, 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 não consigo fazer nada Não sei dizer o que eu sinto por você, não Sou sem falar, pena, é demais Vejo o amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Vejo o amor flutuando no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo o sol sempre a brilhar Lembro da luz do seu olhar Ah, 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 ah Come on, make a break, break Ah, 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 ah Come on, make a break, break, break Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Belezinha galera, fiquem todos com Deus e até dia 23 aí, a organização aí, Giovanni, valeu Anderson, aquele abraço irmão Toda galera de Mato Pai, toda região Fica mais que combinado então, Encontro de Gigantes Eu vejo vocês por aí, aquele abraço, valeu galera Ela só deseja, 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 deseja Me vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Vem viver esse 준 Eu te proponho Vem se põe ou vai te apaixonar Por essa alegria Que contagia A melodia que te faz dançar Eu vi aqui no teu cu Desculpe o teu doce Te dizer no teu rosto Só pra te beijar Eu tenho uma chance Pensar nesse lance Vai virar um morro Se a gente vai namorar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar Vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar Vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Pra fazer diferente Botar chapa quente Pra gente dançar E diz quem é a menina Que dança, fascina Que alucina Querendo beijar Se ela dança, eu danço Esse doce recante Que me faz cantar Que é quando eu te beijo Desperta o desejo Eu lembro do seu beijo E não pode sonhar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Vem viver esse tempo Eu te proponho Até suponho Vai te apaixonar Por essa alegria De fantasia A melodia Que te faz dançar Eu vi aquele teu cu Descubri o teu doce Te dizer no teu rosto Só vai te beijar Eu quero uma chance Quem sabe esse lance Vai virar um romance E a gente vai namorar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar E vai te ver Deixar, deixar, deixaram Aleluia! Tchau, tchau! Tchau, tchau!